E aí meu povo, aqui quem fala é o Iago Leite, o seu professor de autopeça e hoje eu vou mostrar tudo, todos os detalhes desta linha autopeça aqui que roda com 3 funcionários e fatura mais de 100 mil reais por mês, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu vou dar algumas dicas, alguns insights se você está querendo empreender nesse ramo, beleza? Música Então galera, agora que vocês já conheceram mais ou menos aqui a estrutura dessa autopeça pequena, mas qual é o segredo? Sabendo comprar, sabendo que esse meu bairro aqui pede, eu estou localizado aqui em um dos maiores bairros da minha cidade, eu falo de Maceió, Alagoas, esse bairro aqui é um dos bairros mais populosos, se eu não estou enganado, é o primeiro ou é o segundo bairro mais populoso aqui da cidade, tá bom? E aí eu vou mostrar a vocês agora aqui como é que funciona. Geralmente aqui eu já precisei ter 3 vendedores, 1, 2, 3. No momento eu tenho 2, é o seu Hildon que está de férias, por isso eu estou aqui, e o Marcelo que além de vendedor ele ganha entrada em notas também e é responsável pela parte de compras. Bom, esta loja aqui também tem entregas, a gente tem motoqueiros e a gente tem esse estoque aqui, olha só, eu sempre coloco as etiquetas porque eu não trabalho com localização nessa loja, então está as etiquetas aí, STV01, 0203, 0708, STV011, STV25, olha só, isso aqui tem que ter na sua auto peça, toda auto peça tem que ter esse cabo, ele e o SCV73, tá bom? Está aqui, SCV73, eu coloco sempre as referências e as marcas, aqui sai muito peça de carro popular, tá bom? Muito peça de carro popular, então eu coloco sempre as etiquetas aqui, essa loja não tem localização, a gente não conta com a localização assim como tem na minha outra loja, a gente faz o pedido, o cliente faz o pedido, a gente imprime aqui e o cliente vai pagar diretamente no caixa, aqui é o meu caixa, minha parte interna da loja, continua a mesma pegada, né? Caixas de papelão com os nomes das peças, entendeu? Canos, olha só, com as referências, qual é a vantagem disso aqui? É que se você tem um estoqueista desenrolado, ele aprende muito fácil a vender, tá bom? Aprende muito fácil a vender, aqui está os itens, né? De curva A, aqui eu trabalho curva A, curva B, vem um pouco da curva C, olha só, as minhas pastilhas seguem a mesma coisa, as referências e os produtos, minhas bobinas, sapatas de freio, radiador, feitos e suporte, a gente coloca em cima, tambores e disco, mais radiadores, a minha parte de amortecedor, é só, tudo muito simples, muito simples, mas que funciona, os rolamentos ali, aqui, juntas homocinéticas e juntas utilizantes, parte de coifas e batedor, que vende muito, isso aqui vende muito em qualquer outra peça, E aqui é a minha parte do coxinho, olha só, esse coxinho aqui é algo que todo mundo pergunta, eu peguei essas caixas de documentos, né? Tem lugar que chama de caixa de arquivo morto, e aí eu imprimi, olha só, as amarelas são de carros importados, Peugeot, Citroën, Hyundai, as verdes Volkswagen, as azuis Fiat, as brancas Ford e as vermelhas GM, como eu falei, a gente dá prioridades aos carros nacionais aqui, tá bom? Então aí eu coloco referência em alguns deles, foto do produto e descrição, tá bom? Então facilita muito para o estoquista, tanto é que o estoquista daqui hoje é meu comprador, ele aprendeu como é que funciona, ele aprendeu o que vende e o que não vende, e hoje ele é meu comprador. Curva de roda, brosso de biela, brosso de apoio, anel de seguimento, tá bom? Para essa loja, como tem outra que veio a se tornar a matriz, que é a do Salvador Lira, que eu vou postar o vídeo dela também, acredito que durante essa semana, então para essa loja aqui, eu trabalho só com aqueles líderes de giro, e como eu tenho 6 motoqueiros, 5 motoqueiros, então quando eu preciso de algo que essa loja não tem, eu mando buscar na outra loja, o motoqueiro vai lá e pega, tá certo? Então aqui, olha só, olha só, a gente rodando aqui, cliente paga, pega a mercadoria e entrega, aqui tem algumas entregas que vai sair, olha, bronze de biela, bronze de apoio, silicone, vela escape, filtro, junta do cabeçote, óleo do motor, tem mais aqui, que acabou de chegar da outra loja, reposição de palheta, abre aí, maçalinho, filtro de ar, a gente tem o motoqueiro, vai ali lá, e aqui a gente vai trabalhando desse jeito aqui. Então, agora indo para uma parte mais técnica do vídeo, o importante é você começar, eu comecei aqui com um balcão comprado na LX, computador usado, uma peça de cada, a gente tinha uma peça de cada, né? Era eu e eu para comprar, eu para vender e tudo, eu e meu sócio e mais uma pessoa trabalhando, né? Então, a gente viu a necessidade de ir para um espaço maior e a gente foi para a loja do bairro Salvador Leira, em breve a gente vai estar mostrando para vocês também a unidade lá. Então, hoje a gente já conta com mais de 30 funcionários, né? As duas lojas e a oficina mecânica, né? E tudo partiu desse começo, né? De uma lojinha pequena, de maneira enxuta, mas rentável, porque eu tinha um conhecimento dentro de mim, eu sabia comprar, eu sabia o que vendia, o que não vendia, precificação, fornecedores, relacionamento com o mecânico, né? E se essas dicas fazem sentido para você, eu peço para que você se inscreva nesse canal, né? Eu vou me comprometer aqui com você de não deixar de postar vídeos, né? Eu vou estar postando pelo menos um vídeo por semana, pelo menos isso, mas o meu intuito é gravar mais, tá bom? Vou gravar as minhas lojas todas, a loja do Salvador Leira, a oficina, né? Que fica aqui próxima também, o nosso centro automotivo. Então, curta aqui, comenta e me segue nas redes sociais, né? IagoLeite.52 no Instagram, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo e comece, comece, dê passos, tá bom? A única coisa que nasce grande, que já nasce grande, é bicho papão, beleza? O resto é pequenininho. Valeu. Valeu.